Olá meus amores, tudo bem aí com vocês? Um beijão grande aí para todos os inscritos do meu canal em especial para Silvana Lobato e para Caroline Lacerda, beijão meninas aí para vocês. Olha, o vídeo de hoje vai ser para mostrar o meu kit bronze da Natura. Vocês viram aí, eu já tenho dois vídeos, um do kit prata e o outro do kit diamante. Como eu sou uma construtora diamante, eu posso comprar de todos os níveis. E a construtora bronze, ela pode comprar só o do bronze, né? Porque o semente, ela já comprou quando ela iniciou o cadastro dela. Então, vou mostrar aí para vocês, ok meus amores? Então, vocês vão comprar todos esses produtos por R$ 239,90 e ele tem 47 pontos. Se você vender os produtos separados, vai ficar por R$ 204,70 e o espelho R$ 35,20. Então, esse espelho está muito barato. Você vai poder comprar um kit por ano, são dois períodos, porém você pode comprar um, ok? Então, meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês todos os produtos. Olha, essa daqui é a Colônia Flor do Luar. Você vai poder vender ela por R$ 89,00 caso você não queira ficar com ela, né? Então, ela é muito gostosa. A fragrância dela é floral, sensual, com óleos essenciais amazônicos. Compensa você usar, mas se você não gostar, você pode vender, né? O batom, é o batom mate, vinho. Esse não é o mate. Ó, eu estou usando o mate da Luna. Não é o mate, é o hidratante. É realmente o hidratante. Eu acho que eu devo ter trocado, mas no kit veio o mate, sim. Então, o batom mate, que também se você não gostar, pode vender. Eu sugiro que você use, que eu amo esses batons vinhos, são muito bons. O lápis, você pode vender por R$ 19,90. E o Blanc da Una, você pode vender ele por R$ 71,00. Você vai usar ele antes da maquiagem. Vai fazer ele pra você dar uma preparadinha na pele. A sua pele, ela vai ficar macia, aveludada e vai fechar os poros. Vai ficar bem lisinha mesmo. E quando você vai fazer a sua maquiagem, ela vai ficar mais perfeita. Então, compensa. Eu tenho todos esses produtos aqui. Por isso, eu vou vender, porque eu já tenho. E a novidade. Esse espelho. Gente, ele, olha, ele faz esse movimento. Você pode deixar ele do jeito que você quiser. A loja lá, ó. Então, você pode ligar. Encostou o dedo, já ligou. Eu achei muito legal, olha. Pra você usar à noite, pra fazer maquiagem à noite. Então, ela vem quatro pilhas pequenas. Tá aqui as pilhas. Que eu já coloquei pra ficar, não ficar um vídeo muito longo. E é isso, gente. Eu adorei. Amei o kit bronze. Quem que pode comprar o kit bronze? A partir do nível bronze, você já compra, né? Então, se você é semente, você tem que ser bronze pra comprar o kit bronze. E a consultora prata, ouro e diamante. Como eu sou diamante, eu posso comprar todos os kits anteriores. Amei o espelho. Vou ficar com ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão aí pra todos vocês. Tchau!